Queridos amigos, dando continuidade ao nosso informativo aqui da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, é com grande satisfação que nós queremos levar ao conhecimento de vocês, de toda a nossa comunidade de Juiz, que de sexta-feira para cá nós continuamos os trabalhos na Estação da Cultura, está saindo lá um playground, está saindo uma academia ao ar livre e teremos uma outra área onde futuramente nós colocaremos mais alguns equipamentos da rede ferroviária para ficar expostos aos nossos visitantes. Também estamos dando continuidade às obras na Praça, na Praça da República. Foi entregue essa semana o Espaço do Turismo, onde a nossa turismóloga estará dando informações ao público sobre as principais atividades turísticas da cidade. Foi entregue também o Espaço dos Artesãos, ficou um ambiente bastante agradável, muito bonito, está bem inovado, está renovado, então está bastante aconchegante. Além dos banheiros que serão entregues logo em seguida, está em andamento a obra do anfiteatro municipal. Os assentos já foram colocados e está em planejamento algumas outras obras no mesmo anfiteatro. Posteriormente, nós passaremos maiores informações. Paralelo a tudo isso, nossos trabalhos no Rodolfo Burme continuam em andamento. Luiz Foliato, que iria começar essa semana a obra devido ao mau tempo, ficou para uma próxima data. Assim que tiver, nós informaremos a comunidade. O Espaço da Pedreira está em funcionamento, com algumas atividades somente, em função da pandemia. O Ginásio Municipal também continua com algumas atividades em função da pandemia, mas mesmo assim continua à disposição da comunidade. Bem, meus amigos, na próxima semana daremos continuidade ao nosso informativo. E acredite, Ijuí pode muito mais e faremos isso junto com vocês. E aí E aí E aí Obrigado.